Olha, pessoal, nós não temos mais nada, nem casa, nada, nada, não sobrou o botelhado. Ali o jefe está tudo destruído, nós não temos o maneiro, o calpão, está tudo no chão, gente. Tudo, tudo, nós estamos, o calpão grande e a casa. Mas o resto está tudo destruído, alguém me ajude, porque eu não aguento mais. Eu não sei o que eu vou fazer, eu preciso de ajuda, por favor, eu preciso de ajuda. Olha o calpão velho, está tudo no chão, o chiqueiro está tudo no chão, não tem mais nada parado. A única coisa é que tem uma casinha ali, uma xengue-lengue, não tem mais nada, nada, estufa, está tudo destruído. Olha ali só, o calpão grande, está ali, nós tinha os pintinhos pequenininhos, está tudo remos, não sei se estão vivos. Está tudo caído no chão, meu Deus, eu preciso de ajuda, ok, me ajude, por favor. Eu não aguento, eu não suporto isso, não sei o que vai estar comigo. Eu vou lá mostrar o chiqueiro, está tudo no chão, nós não temos mais nada, olha ali. O chiqueiro não tem mais nada. O chiqueiro não sei para onde que ele voou. Nós não temos mais nada, olha ali o chiqueiro. O Sila está deitado, eu não tinha trocado ele. Nós não temos mais nada, o mato está tudo caído. Lá no crombo, acho que o chiqueiro também está tudo destelhado, não está para ver lá em cima, nunca se viu lá. Mas lá na casa do calpão, o seu calento está tudo caído. A gente não tem mais nada, olhem agora. Não tem mais nada. Não tem mais nada.